E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day Pessoal, é o seguinte, tô ferrado aqui, tô gripadão, tô com alergia, tô com tudo de ruim Tá complicado aqui, mas eu tenho que gravar vídeo pra vocês, então eu espero que vocês entendam aí a minha voz aí zoada, tá? Mas vamos que vamos aqui porque o vídeo de hoje é interessante, é onde eu vou abrir vários caixotes do vendedor Vamos ver se a gente consegue umas paradas legais aí, que eu preciso fazer isso aqui, junto com vocês aí, olha isso Eu preciso invadir o terceiro andar, é um vídeo top, tá? Principalmente pra essa conta aqui que é começando do zero E matar esse figalo cego aqui, tá? Que é aquela aberração que tem lá no mapa lá Vamos ver o que ele tem pra gente aqui, eu quero aquela parada, experiência ganha, aumenta em 100%, eu não quero isso Tá? Vamos ver isso aqui, ó É, vamos, vamos colocar aqui a experiência ganha, porque a experiência ganha vai jogar a nossa parada pra 100% aí A gente vai ficar top, tá? E daqui a pouco, senão ele vai e mete o pé, beleza? A experiência ganha é aumentada em 100%, vamos lá, vamos botar um comer aqui Beleza, voltamos aqui, ó, nós temos uma hora aqui, de experiência ganha é aumentada em 100% Vocês tem sempre que utilizar o... o curandeiro aqui, vocês terem uma ideia, tá pessoal? Olha isso aqui, ó, que tá faltando pra gente aqui, falta 5 borrachas e hoje nós vamos em busca dela Depois que abrir nossos caixotes aqui, tá? Vamos aqui, nossos caixotes estão aqui, ó, os 15 caixotes, vai todo dia, pessoal Teve várias vezes que eu consegui vender dos 2 dias É sorte, tá? Mas um dia você tem que ir lá sempre, beleza? Então nós vamos começar abrindo aqui, ó Ó, veio um rachacuca aqui Vou começar aqui em ordem aqui, beleza? Veio uma glock, tá? Agora veio o quê? Vamos ver Olha isso, top demais, isso aqui é muito bom pra gente poder matar o galo cego Duas dessas daqui a gente mata de boa, tá? Eu não fui lá ainda depois que atualizou o jogo, mas eu acredito que dei pra matar Vou até ver se tem alguém que postou algum vídeo falando sobre isso, beleza? Ó, o facão, já vou até utilizar o facão aqui, ó Não, vamos utilizar esse daqui, beleza Esse aqui é 30 E esse aqui é 27 Aumentou um pouquinho, né? Acho que era 25 Beleza Vamos botar aqui, vamos lá Vamos deixar aqui pra gente ver como é que vai ficar a parada aqui Vamos lá, beleza Outra glockzinha do 3 armas de fogo com uma arma de mão, arma branca E agora, opa, isso aqui é bom pra gente poder invadir o terceiro andar Pra matar a torreta, tá? Destruir as duas torretas que tem lá no terceiro andar E tem aquele zumbi que vem um bando de zumbi Vai ajudar demais, tá? Outro facão, beleza Show de bola Aqui tem outra glockzinha É, moleque Tá topzinha, outro facão Tá bonito, hein? Massa de serra, show de bola Essas duas aqui é carne de pescoço Vamos ver esse outro aqui, ó Glockzinha do 3 armas de fogo com uma arma de mão, né? E agora veio outra massa de serra Aqui sem muita enrolação Vê esse daqui, ó 26 É, estranho Vamos fazer o seguinte Vamos equipar aqui Vamos ver aqui Qual a diferença desses dois aqui Ah, esse já tem a lata de prego Entendeu? Lata com prego 27 E esse é liso Entendi, entendi Beleza, beleza Vamos lá, vamos equipar aqui Vamos deixar isso aqui Vamos jogar pra cá Vamos abrir os dois últimos aí Show de bola Vamos abrir o último aqui Olha esse Veio bonito Veio bonito aqui Tá bonito aqui a paradinha Tá tendo no nosso cofre Vamos pegar um facão desse aqui Show de bola E Vamos pegar esse É, vamos pegar esse aqui mesmo Vamos trocar aqui assim Show de bola Porque esse outro tá no Tá no final, tá, pessoal? Tá no final Vamos lá com tudo aqui Deixa eu ver se eu tô com Ah, tô Vamos botar aqui a cenoura aqui, pessoal Beleza Show de bola Vamos lá Vamos invadir com tudo Eu não vou levar Aquele kit médico, não, tá? Não vou levar os kits médicos, não Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos levar isso aqui, tá, pessoal? Vamos levar isso aqui Porque eu gosto de levar Essas paradinhas aqui Pra poder Ficar top, tá? Mesmo que diminui o espaço aí Mas a gente fica tranquilo De boa, beleza? Vamos passar aqui Nossas cachorras aí, ó É, moleque A gente tem que buscar carne Pra eles também, tá, pessoal? Buscar carne pra eles E vamos lá Chegamos aqui na caixa de ajuda aqui Tomara que tenha aquelas borrachas Vai ajudar demais, tá? Se vier as borrachas Nós estamos precisando de cinco Eu quero completar essa Bancada junto com vocês aí Pra gente poder Dar uma focada violenta, tá, pessoal? Dar uma focada violenta no jogo Beleza, show Já era, capotou Já veio esse verdinho aqui, ó Esse verdinho aqui tem que ficar esperto Beleza, beleza Show Show Subimos de nível aqui Junto com eles aqui, ó Vamos pegar essas frutinhas aqui Que quando eu completar o meu A minha parada lá do Do álcool Eu vou tá Utilizando pra fazer os álcool, tá? Porque Eu não tenho álcool suficiente Quando o vendedor pede E às vezes quebra isso Me deixa bolado Eu não tenho os itens Do álcool Ó Que lindo, pessoal Não tô nem conseguindo rir, pessoal Olha isso Mas tem um cachorrinho pra gente ali, ó Vou juntar mais uns cinco Pra abrir tudo junto, tá? Tudo junto Como eu farmo direto aí Sempre vem, ó Veio uma borracha Show de bola Veio o lobo aqui Vamos pegar a carne dele aqui, ó Show Vamos pegar a carne dele aí Beleza, vem Outro macho Vambora, galera Vambora lá pra Floresta nível 3 Beleza? Vamos pra floresta nível 3 aí Que a gente vai tentar as paradinhas aí, tá? Vamos lá De boa Então, pessoal Chegamos aqui na floresta 3 aqui Vamos ver aí Se a gente consegue fazer aquela esqueminha Que a gente sempre faz, tá? E... Consegui as borrachas aqui, tá, pessoal? Consegui as borrachas aqui de boa Vamos lá na disciplina 98 aí Vamos fazer a nossa maratona aqui Galera Aquele macetinho, tá, pessoal? Já veio um em verdinho aqui, ó Ó Show 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 Já era Já capotou Esse pano aqui é top demais, tá? Que ajuda a gente a fazer aquele curo Pra fazer essa... Armadura aqui que a gente tá, tá, pessoal? Vocês tem que ficar ligeiro nisso daí, ó Beleza Show Beleza Beleza Arranca o cucurucu dele aí, ó Não dropou nada Vamos lá Viu? A estratégia pelo cantinho é essa, tá, pessoal? Porque Ó Já matamos 3 verdinho Duas paradinhas aqui A gente vai de boa, tá? Duas paradinhas aqui A gente consegue de boa E vamos lá Vamos com tudo aqui, ó Fazer a limpeza Beleza Beleza Pessoal Eu tô juntando aquelas paradinhas aqui do lado Aqui, ó Deixa eu sair de perto desse cara aqui, ó Beleza Show Pegou aqui, ó Não tem jeito Vou pegar ele aqui, ó E agora eu vou cair no gordão aqui, ó Show Sapeca o gordão aí Beleza 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 Show Tá, eles tão pulando demais, né? Tão pulando demais Vai pular sem braço agora Só pra ficar esperto Caraca, esse lobão aqui é boladão, hein, pessoal? Esse lobão aqui é boladão Boa Vamos comer aqui uma Uma cenoura aqui Pelo menos completa 100% E a gente completa com as paradas ali, tá? Vamos lá Já matamos um montão já de zumbi aqui Que atrapalha a gente Que cospe na gente, né? Já matamos um montão Mais uma volta olímpica aqui A gente já fica de boa aí Tranquilinho Pra gente poder fazer a nossa festa aí, pessoal Invadir com tudo, tá? Invadir com tudo Mas esse vídeo o intuito era abrir aqueles caixotes lá Beleza? Quando eu juntar mais 10 caixotes Eu trago um vídeo pra vocês abrirem novamente Gostei que vocês se amarram, tá? A gente abrir aqueles caixotes Pra ver o que vai vir, né? Eu acho que a Kefi tinha que melhorar isso Do vendedor aqui E tinha que colocar outras coisas no jogo ali Que desse pra pegar com o vendedor, né, pessoal? Aquelas caixas do vendedor ali De repente cola esses materiais aí Boladão aí E ajudar demais, tá? Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá de logo aqui Quero pelo menos abrir uns dois caixotes com vocês aí Pra ficar top, tá? Beleza, show Pega aí, ó Show, pega aí Ó, veio um verdinho pra cá Beleza, show Toma Na hora, sai certinho Desculpa a tosse aí, tá, pessoal? Mas tá, tá osso Tá osso mesmo A garganta fica arranhando Beleza, show Cara, tem muita comida aqui pra gente, tá, pessoal? Olha, o gordão já veio Vamos trazer ele pra cá Vamos cair na porrada com ele aqui Um espaço vazio aqui A gente sapeca ele bonito, hein? A gente sapeca ele fácil, tá, pessoal? Pô, tubarão, como é que tu consegue sair? Desarma Esses facão Pessoal, é o que eu postei aí no vídeo, cara Vocês tem que invadir Tem que chamar o vendedor pra vocês Entendeu? Tem que chamar o vendedor pra vocês Sacou qual é a estratégia? Vamos pegar aqui, ó Eu ouvi um barulho de Esse lobo doente, cara Lobo doente Beleza Vamos comer aqui a cenoura aqui 92 Entendeu? É... Vendedor Com vendedor e caixa de ajuda Vocês vão conseguir muitas coisas, tá? Conseguimos cola Vamos jogar essa parada pra lá Vamos pegar isso aqui Isso aqui eu tenho demais, tá? Então eu não vou pegar, tá? Não vou pegar agora A gente não precisa disso Tem um baú ali em cima Tem três? Desculpa aí, tá, galera? Tem mais... Ó, fez tipo um... Um triângulo aí Ó, nós conseguimos Eu a borracha Show de bola Não tinha reparado ali no baú A gente tinha conseguido borracha ali, tá? Não conseguimos borracha aqui Deixa eu ver aqui, ó Essas frutinhas aqui eu vou comer, pessoal Vou deixar essas frutinhas aqui não Vou pegar isso aqui Esse parafuso aí, ó Isso aqui eu vou deixar Porque isso aqui eu faço, tá? Não tem jeito Isso aqui eu faço E vou pegar esse caixote aqui de cima aqui, ó Tem um cara da senha ali, ó Vamos sapecar ele Show Cara da senha aí, ó, pessoal Travou aqui, ó Beleza Show Show Tá bonito Vamos abrir aqui, ó Vamos abrir aqui Show de bola, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Faltam três borrachinhas Para a gente conseguir a parada Aí, ó, pessoal C4 aí, ó Como consegue C4? Beleza? É aí, ó É invadindo É invadindo a floresta aí Você vai conseguir C4, tá? Pega aí, ó Vou deixar a corda aqui Que eu tenho bastante Vou deixar esses itens aí Essa é a dica Para vocês pegarem C4, beleza? Ah, turma Como é que tu consegue C4? É isso aí, ó Opa, tem outro caixote aqui, pessoal Vamos abrir o último Antes de ir embora Vamos abrir o último E a gente vai naquele carro ali, hein Show de bola, pessoal Aqui não veio nada Esse carro não tem nada também Valeu? Tomo junto aí, galera Um abração Fui Tchau.